Cara, não é sempre banir o bait, cara. Não tem como ficar lembrando da hora, não. Ganada de fumaça! O cara tá iniciando só pra ver o cãozinho. O cara não deu no ponto pra nós. Salvei, viu? Salvei esse magrinho, viu? Por mim, deixava ele morrer. Olha como que ele anda. A base deles, base deles, respawn. Eu vim ali. Tem dia que eu passei do mestre rápido? Só cheitar, mané. A direita. Caô, viado. Chuta não. Aham. Esse cara é muito burro. A missão foi um sucesso. Então, achar alguém pra jogar junto. Se você jogar solo, cara, tipo, você tem que jogar pelo time, tá ligado? Tenta sempre pegar vantagem rápida, manja. Tipo, o DGR marcar o máximo possível. Pra pegar vantagem sempre. Dois bolas, dois bolas, camisa. Tem dernièrebaus, um caô. Obrigado. Vocês me empurraram da caixa, cara. Tomei lixo velho Tomei, tomei, mano Caralho Olha a fumaça Fogo no buraco Granada Vem Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Eu vou subir torre rápido, cara C4 Não Pode ter passado já, viu Ah, e tem porta A, tem porta A aqui, ele pisou O cara me deu capa, velho Ficou um de vida já de novo Todo dia, isso O cara é ceguinho, ele ficou Ele faz ponto no mito e xingando todo mundo Muito cego, olha O cara é ceguinho, ele foi um sucesso Fogo no buraco Passou um A, tá? Pô, vou comer esse galpão aqui Esse cara é o que tava lá, eu acho Cuidado com a bang Ele tá perto a meia Tá Gostou, olha lá Caralho DDM, valeu pelo raid, viado Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que tá vindo aí DDM, cara Brigadão de coração mesmo, velho Tem um base e um galpão Galpão É, fora, eu pinei tudo Missão bem sucedida Olha a fumaça Fumaça, arremessada C4 rampa aqui, velho Vencemos Fogo no buraco Fire no hall Torre um base Eu, tô com um B já Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Uau, sou jogador chavoso, mano Cuidado com a Bang Toma Andrake Matei teu tio Tô com um de vida, tô com um de vida, tô com um de vida certinho Fundo, fundo, fundo Ele vai fazer H aí Menos 60 vivo, menos 60 fundo Menos 60 fundo, pãozinho Pistola, pistola Estão ganhando a porra toda Cuidado, C4 Caralho, 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 C4, 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 Nubia Segura, ponta Chegando Põe, Rua, Rua, Rua Cuidado, Rua Aham, velho Caralho, não volta não Tem, tem porca azul Sou arrogante Eu tô falando com a creche Fogo no buraco Cara, eu não sou arrogante com ninguém, viado Vocês aqui é tudo sentido da vida aí Valeu, valeu Tudo que eu falo aqui, 90% é sarcasmo Ou é porque vocês mandam bagulho tonto no chat Aí vocês mandam coisa boba, eu respondo igual um bobo Só que vocês é tudo sentido, mano Vocês leva tudo por trás no bagulho aí Foda Pô, esse cara me trava Dá pra fazer faca minha não Toda hora esse idiota vem de 12 me pravar 99 de 1, 99 de 2 Matei um 99 de 2 vivo aí, cara Só ganhando Matei Tô cedo, véi Matando formiga, meu mouse tá ruim, cara 99 de 2 99 de 2 aí do meio, cara Nossa, que banho Ah, cara, e aí, cara Cuidado com o seu cara Tem um do A1, viado Mas tem um A Esse cara morre pra faca minha e fica puto Janelão, janelão Por isso que eu peguei mito um dia Cara, meu jogo travou aqui Eu também, também Chega que eu tinha caído Aí, destravou, mano Até upei Tchau 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 Tchau.